Agora são 7 horas e 15 minutos, este é o Paraná no Ar, vamos juntos até as 8h30 da manhã trazendo as principais notícias do estado pra você nessa terça, tá? Nós mostramos aqui no programa um caso arriscadíssimo e impressionante de uma mulher que reage a um assalto, certo? Ela percebeu que os bandidos não estavam armados e aí reagiu, tirou até a roupa de um de os criminosos. Lembra disso? Ela foi atacada por dois motociclistas que queriam levar o celular dela. E depois do roubo, nós conseguimos conversar com essa mulher. E ela nos contou por que teve essa atitude, arriscadíssima. Veja. Nas imagens das câmeras de segurança, o flagrante da violência. A dupla chega na rua de moto. Segundos depois, a vítima aparece na imagem caminhando e falando ao celular. De repente, um dos criminosos chega correndo e ataca a mulher. Ela reage e os dois começam a lutar. Num outro ângulo, a imagem mostra que o criminoso continua atacando a vítima. Ela segura a bolsa com toda a força. Os dois lutam no meio da rua e ele chega a chutá-la. Veja que o comparsa fica na moto, observando de longe. A mulher estava passando aqui e não tinha para quem pedir ajuda. Segundo os moradores, os bandidos vêm agindo aqui há muito tempo. A sequência das imagens mostra o desfecho dessa história. Depois de fazer de tudo para segurar a bolsa e ser arrastada, a mulher arranca a camisa do bandido. Alguns objetos dele caem. Ele rouba o celular dela e foge com o comparsa. A vítima conversou com a nossa equipe. Ela teve ferimentos em várias partes do corpo. A mulher, que prefere não se identificar, conta como tudo aconteceu. Quando eu estava perto da esquina, eu vi a moto passando. Só que eu tomei um susto, mas só que ao mesmo tempo, como eu não escutei a moto voltando nem nada, eu continuei. Eu só dei uma aceleradinha e fui. Aí que eu acabei sendo abordada, né? Vindo por trás, assim, tomei aquele susto. O que te passou na cabeça, assim, para ir direto para o enfrentamento? Claro que a gente sabe que isso não é correto. Mas o que você sentiu na hora? Nada. Assim, eu só agi por impulso mesmo. Não cheguei a pensar, tipo, ah, vou fazer alguma coisa. Eu só virei e agi mesmo pelo impulso. E aí, quando eu já estava, já junto com ele, me debatendo, fazendo as coisas, eu estava pensando mesmo no celular. Só que tentando pegar, e não, tipo, tentando uma estratégia, tipo, ah, vou bater nele, vou fazer... Não, só fiz mesmo. Os objetos do bandido que caíram no momento do roubo foram guardados. Um capacete, camiseta e boné.